E aí, a questão da médica, por exemplo, o negócio é confirmar o horário, tá? Não pode criar muitos casos também, porque aquilo médico estava aí, aquele dia a gente mandou para sair embora, né? Sem fazer exames. Mas nós não vamos criar muitos casos, não. Isso aí é de boa. My light. Só vou pegar a razão. Só vou pegar a razão. Pois é, você tem que... Vou pegar a razão. Na minha casa, mostra a marca... Eu vou criar a razão. A ideia básica é passar você lá pra dentro, aí é derrubar o barracão. É? Não, você lá não tem jeito. E você tá convalescente. Você tem que pensar nisso. Ah, já ficou bravo. Ahn? Ele já ficou bravo, eu não falo. Não, Guilherme, é só você condoidar. Ahn, não com o corpo, não com o corpo. A questão é... Não! 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 A questão é... Não! 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 Não vou! Não vou! Não vou! Não vou! Não vou! Não vou! Você tá incomodando tal. Ahn? Ahn? Mais que horas, entendeu? Você tá incomodando. Nossa senhora! De maraconte! Então tá bom. Vamos falar de outra coisa. Hãn? Ahn? Não! 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 Você está passando um horário? Está passando um horário! Horário de que? Eu tenho um emissão... É o horário da visita? Mandei todo lado, e ela acabei de jogar uma reflexão. Ah! Você quer ir agora? Não, mãe, tá! Gosto de medo! Ai, ai, ai! É legal! Quer que eu ligue também? Você não vai ligar esse rádio aí só pra poder não conversar comigo, não, né? Um pouco, é! É? É! Ai, caramba, é! Vai encerrar! Você não acha uma coisa deselegante você fazer isso? Tem que ser alto desse jeito! Eu queеше, logo, leva o rádio. Hahaha! Hihihi.